você simplesmente mano os seres da floresta devoraram ele tudo isso daqui mano para quem não conhece é um prato cheio tá ligado ó cara isso aqui é uma responsabilidade enorme o ritual que eu vou fazer mano é para que ele volte para cá e apareça de uma forma instantânea vocês podem acompanhar mas eu quero que você abaixa as câmeras tá galera como vocês viram ali no vídeo anterior mano eu tô numa dúvida aqui mano se e o avatar fugiu ou se ele foi resgatado ou se simplesmente mano os seres da floresta devoraram ele confesso que eu não sei mas assim ó indiferente de como ou quem eu preciso necessito e eu vou fazer mano é um ritual não importa existe vários tipos de ritual tá ligado e esse que eu vou fazer hoje é para que ele apareça de uma vivo ou morto inteiro ou em pedaços acordado ou dormindo voando ou se rastejando ele vai ter que aparecer aqui de novo aonde eu coloquei eu coloquei ele tá ligado então mano os seres que habitam as florestas eu tenho certeza que eu vou me ajudar e quem vai me ajudar também aqui hoje é a mina T e o mini T e eu claro né mano e acima essas paradinha aqui ó tá ligado e olha aqui ó tudo isso daqui mano e para quem não conhece e é um prato cheio tá ligado ó e são amendoim e castanhas exatamente são pimentas carne né galera e laranja e um docinho claro e assim mano não pode faltar né mano a e a bebidinha a brejinha galera eu faz anos mano que eu tenho esse conhecimento foi passado né do meu avô e do meu avô e do meu pai para mim e eu vou ter que passar esse conhecimento foi o mini T galera mini T hoje olha aqui hoje hoje é a primeira vez que você vai presenciar um ritual na floresta tá ligado e no cemitério você não pode participar ainda porque você ainda é pequeno e a mina T muito menos né apenas oito ninho que já tem 12 quase 13 e você vai ser responsável ele vai ser daqui e quer levar tudo já para você aprender a ser o bichão que levar tá cara isso aqui é uma responsabilidade enorme certo você não pode falar nada desnecessário você não pode agir de forma infantil e nem duvidar de nada e nem duvidar de nada certo minatê 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 será que levamos ela junto ou deixamos ela aí vamos levar já para prender um pouquinho mas ainda é cedo galera mas vamos lá no vídeo anterior galera eu falei que bom vamos lá eu mostrei para eles pessoal minatê e minatê eu mostrei para eles ali o local nosso de de ritual de sacrifício de oferendas certo então hoje a gente vai participar de algo grandioso algo que vai ficar na história do YouTube uma floresta amaldiçoada um cara que foge do nada um pai com uma máscara amaldiçoada dois filhos que já estão no caminho já estão aprendendo tudo a arte minatê tu lembra o caminho minatê ó pessoal aqui era onde estava amarrado o avatar né mano o lucatoso o ritual que eu vou fazer mano é para que ele volte para cá e apareça de uma forma instantânea ó cuidado aí minatê você que veio de sem blusa aí ó cuida aqui ó principalmente aqui ó ó aqui pode raspar a tua mão minatê olha aqui ó cuidado aqui ai caramba passei na minha perna tem que apurar galera se não anoitece e não dá para fazer o ritual até dá mas é perigoso a floresta a noite é perigosa apura galera olha lá vamos minatê ô minatê pega as coisas da mão dela ali ó seu folgado seu folgado hein cara cara você ser malvado é uma coisa mas você ser não ser cavaleiro é outra não por aí não minatê por aqui ó tá errado isso aí mano eu te ensinei será assim malandrão tu tem que cuidar mano vem minatê olha o tamanhinho cara ali ó isso aqui ó a gentileza mano vamos vai só parar cuidando do bebê ó mano apenas oito aninhos ó a gente vai naquela pedra filhona aqui ó ai caramba ó cuidado onde se amarrar aí vai por aqui ó por cima aqui ó olha pessoal o vídeo passado já mostrei isso daqui tô mostrando de novo vão conseguir vir ó vem aqui pra pegar no colo não tá ai Jesus vai ser porque você não vem aqui galera olha aqui como é que tá vai ficar parindo meu não sei não lembro daqui como que a gente sobe só um pouquinho minuto aí ai cara não sei não lembro aqui minuto aí vai poder roubar a chave essa coisinha aqui ó tá ligado ai ai vai me pinicar tudo cara ai caramba ai caramba vem aqui ainda que eu vou achar um jeito de derrubar isso aqui ai Jesus amado ai Jesus amado tá ligando minha bunda aqui ó ai caramba ai caramba meia me fudir ai caramba ai caramba ai caramba ai caramba ai minuto acho que tu vai ficar aí filmando enquanto eu faço a parada aí tá ó segura aí minuto aí minuto dá um bagulhinho até aqui tudo aqui vem aqui a chute então tá com o que vai acontecer ou com o que pode acontecer gravando aqui gravando aí minuto tá bom sim aqui galera tá pegando bem minuto sim ai caramba ai caramba ai que vagabundo então galera se resume assim pimenta segura lá em cima isso pimenta laranja doce sementes e o corpo o corpo significa a pessoa que vai aparecer ali no meu cativeiro isso daqui significa o sangue dela isso daqui é o lado bom da pessoa isso daqui é a parte maldosa malvada da pessoa isso aqui mano eu não sei nem se eu posso falar mas isso daqui não não vou falar galera então tudo o que eu preciso opa minuto você se dentro ali eu vou te contar minitei pessoal minitei eu vou começar a fazer aqui o ritual vocês podem acompanhar mas eu quero que você abaixe as câmeras tá que nem tudo a gente pode mostrar fechou sim quando eu te dar um sinal assim você abaixa tá fechou pega bem aqui tá bom sim pode pegar estou mostrando aqui agora todos todos os componentes do corpo humano e aqui galera é a cereja do burro só que eu não posso comer nada nem tocar nada porque isso não é pra mim minitei pode me dar meu câncer que eu vou abaixar pra câmera o que vai acontecer aqui agora o que vai acontecer aqui agora pessoal não pode ser visto bem pertinho dos bagulhos aqui mais aqui não se assustem tá não se assustem não se assustem tem que ter de boa aqui só que tem que ter não se assustem tem que ter de boa Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.